A Maria precisa de um tanquinho de lavar roupas. Eu preciso até para amanhã. Na loja, clientes apressados porque já se aproximava das 5 da tarde. Tive que correr muito, meu serviço me enxergar um pouquinho cedo para dar umas pesquisadas, mas mesmo assim está complicado. A pressa é porque com o novo decreto da Prefeitura de Goiânia, que começou a valer nesta quarta-feira, as lojas do comércio só podem abrir às 9 da manhã, às 17 horas. E no sábado e no domingo ficam fechadas. Qual que é o nosso trabalho agora para frente? É intensificar mais nos dias que estão fechados, no horário que está fechado, o trabalho pela venda pelo WhatsApp. Então é um trabalho muito forte que a empresa está fazendo. 5 da tarde, hora de baixar as portas. Essa redução no horário de funcionamento do comércio não agradou a todos por causa do fechamento no sábado, que é considerado um dos dias de maior venda. No entanto, a estratégia foi entendida como bem melhor do que fechar as lojas durante toda a semana pelos próximos 14 dias, como estava previsto anteriormente. A união, o esforço de todos nós, poder público e iniciativa privada, é que vai permitir que daqui 14 dias possamos abrir com maior flexibilidade e quem sabe voltarmos a funcionar aos finais de semana. Saímos pelas ruas do centro de Goiânia para ver se as medidas estão sendo cumpridas. A maioria obedeceu. No entanto, algumas lojas baixaram as portas só perto das 6 da tarde. Para quem ainda tem dúvida, vamos reforçar os horários das atividades comerciais em Goiânia. Lojas e comércios, como já dissemos, podem funcionar das 9 da manhã às 5 da tarde. Os shoppings de segunda a sexta-feira, das 10 às 22 horas. Bares e restaurantes, das 11 às 23 horas, com capacidade máxima de 50%. Continua sendo proibido o som ao vivo. As feiras livres e especiais também funcionam durante a semana, com distanciamento de 2 metros entre as bancas. É proibido o consumo de alimentos e bebidas no local. Academias, quadras e ginásios podem abrir das 6 da manhã às 10 da noite, com capacidade de 30%. Os esportes estão limitados a 4 pessoas. As escolas particulares podem funcionar com aulas online e presencial, assegurando 1,5 metro de distância entre alunos, professores e funcionários. Cursos livres funcionam com 30% da capacidade. Construção civil está liberada de segunda a sexta-feira, desde que forneça transporte próprio aos empregados. Atividades de serviço, como o call center, telecomunicações e utilidade pública, podem abrir das 12 às 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Distribuidoras de bebidas, das 6 da manhã às 10 da noite. Cultos, missas e celebrações religiosas, 30% da capacidade, tendo intervalo mínimo de 3 horas. Serviços de saúde continuam com atendimento ambulatorial com 50% da capacidade e com agendamento prévio. A colaboração dos empresários é importante para que as taxas de ocupação dos leitos de hospitais se mantenham pelo menos estáveis. Do contrário, decretos mais rígidos podem ser publicados daqui a duas semanas. Seguindo, tendo responsabilidade, dá sim.